Começando o jogo Em função daquele primeiro cartão amarelo Para o Jair Agora o juiz está tirando o cartão amarelo e vai exibir para o Piton De tanto reclamar Boa bola para o Piton Escapa aqui para a linha de fundo Vem cruzamento, segundo ataca Pelo Vasco Aí o Lucas Piton O Rios Piton também de cabeça A bola vai, a bola vem Garcia Rapaz, agora o Piton acertou Piton De novo o Piton Lá para o meio da grande área Vem cruzamento, Gomes Sai com mais espaço e com mais poder de criação Aí o Lucas Piton tentando a bola em direção Ele tem o Pedro Raul lá que é grandalhão Sempre a tentativa de achar ele por ali Passa, passa e não chega para o Andrei Corta Vem do caminho o Rodrigo E aí o bicão aqui atrás do Lucas Piton Andrei Tentativa do Piton Foi bonito para cima do Arthur Lá vai embora o Piton Olhou para a área Vem cruzamento Pedro Raul Espamo Lá vai embora o Arthur Sobra Aí que uma grande jogada do Piton pelo lado esquerdo Individual Um passe, não foi o cruzamento Ele cruzou Ele passa E cabe em si Com 50 Aí o Piton Tem de novo a opção do Piton Tentativa da bola longa em direção Está dividida Aí o Alex Teixeira tira Boa, a bola para o Piton Ele conseguiu ganhar do Zé Rafael Primeiras vai rondando Agora sai o lançamento para a grande área Subiu o Garcia Que é essa Essa movimentação Dos jogadores que Que podem ter força Para ter esse contra-ataque De cabeça ali o Gomes Mas é de novo o Vasco Quem fica com a bola Passa o Léo Bola vai sobrar lá para o Lucas Piton Tentar tirar o Vasco ali de trás Aí o lançamento do Léo Longo ali para o Piton Ele dividiu Mais uma vez um bolo de jogadores por lá Vem alta lá na segunda trave Buscando o Gomes Mas quem enche No próximo final de semana Tem o clássico, né? No sábado Fabinho Aí no Figueiredo Joga lá pelo lado direito Com o Piton E aí o Piton queria A bola para o Vasco Mas nessa 38 minutos É a tal da fidelidade, né? Porque quando o cara faz o check-in, né? Ele garante que ele Tira A semana inteira Fiquei esperando Pra se ver Corinthians Pra se ver jogando Quando a gente ama Não é de esforço Pra se ver jogar Se ver jogar Se ver jogar Não é de esforço Então Que é